Eu vou te ensinar a fazer um coração de papel. Primeiro, a gente pega um papel quadrado. O meu tem 15 por 15. Dobramos as diagonais, marcando um X. Gira a folha nessa posição e dobra a ponta de cima até o meio. Agora, dobra a ponta de baixo até lá em cima, nessa linha que acabamos de dobrar. Dobramos agora metade da borda de baixo até o meio. E a outra metade também. Viramos o papel ao contrário. Dobramos as duas pontas de cima pra baixo. E no último passo, nós dobramos os cantos laterais. Pronto! É bem fácil e fica uma ótima dobradura pra presentear alguém que você ama. Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se vocês gostaram, deixem um gostei e se inscrevam aqui no canal. Tchau! 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 Tchau!